Um idoso de 62 anos morreu em um acidente entre uma moto, um carro e uma carreta na BR-116. A batida que resultou na morte de Edmar Pereira da Silveira foi registrada no trecho da rodovia entre o governador Valadares e Alpercata. De acordo com as informações do motorista do carro, ele transitava sentido Alpercata quando foi surpreendido por Edmar, que aguardava em uma moto no acostamento. O idoso convergiu na pista para mudar de sentido no momento em que a colisão foi então registrada. Com o impacto, o carro saiu da pista ficando pendurado, como a gente vê ali. Olha só! Pendurado num barranco, né? E o motociclista arremessado da pista contrária e atingido por uma carreta que vinha sentindo o governador Valadares. Meu Deus do céu! Ser de casa deve estar pensando, né? E a carreta tinha que passar naquele momento? Como é que pode, né, meu Deus? As vítimas que estavam no automóvel foram atingidas... Atendidas, desculpa, desculpa. Atendidas. As vítimas foram atendidas pelos profissionais da Eco Rio Minas. É, tá precisando da Eco Rio Minas também fazer uma oração nesse trecho aí, hein? Que tá tendo de acidente aí também, ô diretor? Tô errado. Hã? Nesse trecho aqui, ó? Que é isso aí, gente? Aí deu uma pavimentada na via, deu uma melhoradinha também. A galera tá sentando o pé, né? Acelerando, né? Dia desse, um amigo foi me levar a trabalho lá em Jerucalda. Falei, pode tirar o pezinho aí, papai. Não porque nós estamos atrasados. Falei, então se você saísse mais cedo aí. Ué, você tá atrasado e quer tirar, compensar no acelerador? Ainda mexendo no celular ainda. Eu dei duro nele, não ando com ele mais não. É um absurdo aí, ó. Mais uma morte, né? 116, o mesmo trecho. Mesmo trecho. Meu Deus.